O Brasil, para ser competitivo, precisa investir em energia, saneamento, transporte, logística, habitação, telecomunicações. O Brasil é um gigante que precisa ser integrado, mas de nada adiantará investir em toda essa estrutura se ela não chegar às pessoas mais distantes ou às pessoas que mais precisam. É que dentro desse país gigante existe um Brasil interiorizado. Distante da realidade dos grandes centros, há um país que precisa de assistência. Precisamos crescer de dentro para fora, precisamos investir no interior, precisamos olhar para dentro do país e levar soluções. A verdade, senhoras e senhores, é que investimentos demandam recursos e esse é um desafio que se põe aos empossados presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin. É preciso avançar na reforma tributária nacional. Nós não temos um sistema de arrecadação desburocratizado. Precisamos tê-lo e simplificado para permitir mais justiça social. Essa reforma, junto com a elaboração de um novo arcabouço fiscal, são as pautas prioritárias desse Congresso Nacional em 2023. Pensando no futuro, precisamos olhar com mais cuidado para a educação. Não há um horizonte próspero a qualquer país se não houver investimento efetivo em educação. O Brasil que merecemos passa pela capacitação de jovens, pela garantia de um ambiente educacional de qualidade a nossos meninos e meninas. Devemos firmar um compromisso, presidente Lula, vice-presidente Alckmin, para que nada, absolutamente nada, falte a esta geração de zero a 18 anos no Brasil. Nossas crianças e jovens precisam de ensino, merenda, material escolar, esporte, cultura, artes, assistência médica, assistência psicológica, assistência psiquiátrica e social. Para além do ensino teórico, a educação brasileira deve englobar conceitos de cidadania, diversidade, respeito, ética. Precisamos, enfim, formar cidadãos. E ao falar em educação, ressalto a importância da valorização da cultura em nosso país, rico em diversidade e referência mundial nas artes. E aqui, permitam-me citar a dama do teatro brasileiro e imortal da Academia Brasileira de Letras, a atriz Fernanda Montenegro, que diz Um país sem cultura é um país sem educação. Da cadeira que ocupo, permitam-me fazer um registro breve sobre a atuação do Parlamento Brasileiro no último bienio em que tive a honra de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional. O poder legislativo foi resiliente e vigilante, agiu com moderação quando os ânimos estavam acirrados, soube proporcionar um ambiente de equilíbrio para aprovar as medidas legislativas de interesse público. Senhor presidente, senhor vice-presidente, vossas excelências encontrarão um parlamento progressista, reformista, que defende mulheres, que combate o racismo, que demonstra preocupação com as causas ambientais. Um poder legislativo que aprovou importantes marcos legais, como o do câmbio, do saneamento, das ferrovias, da cabotagem, das leis de licitações, da recuperação judicial e da falência. Um Congresso Nacional ávido por ver o Brasil atingir o máximo de seu potencial, com um arcabouço legal que garanta segurança jurídica ao mesmo tempo em que viabilize o seu desenvolvimento. da parte do poder legislativo, quero assegurar que o espírito dos parlamentares brasileiros é de cooperação. Tanto é verdade esta cooperação que, antes mesmo da posse do novo governo eleito, abrimos diálogo com o governo da transição para aprovar a Emenda Constitucional nº 126 de 2022, oriunda da chamada PEC da transição, foi absolutamente louvável o empenho do Congresso Nacional na célere aprovação da proposta, que impediu a redução, já neste mês de janeiro, do valor pago às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, que será novamente intitulado Bolsa Família. Acreditamos que apenas a soma de esforços é capaz de nos colocar no caminho da justiça social e da igualdade de oportunidades. Martin Luther King, no ápice de sua defesa de direitos civis, sobretudo do direito à igualdade, afirmava, Sr. Presidente, tenho a audácia de acreditar que os povos, em todos os lugares, podem fazer três refeições por dia para os seus corpos, ter educação e cultura para suas mentes e dignidade, igualdade e liberdade para seus espíritos. O Congresso é, por excelência, o lugar onde a diversidade dos interesses pode buscar a convergência. Estou certo de que o desejo comum do governo, que hoje toma posse, e da legislatura, que em breve se inicia, é parecido com o sonho de Martin Luther King. Queremos cuidar dos corpos, das mentes, dos espíritos de todos os brasileiros e brasileiras. O projeto é ousado, mas temos um país riquíssimo e capaz de grandes feitos. Neste momento solene, em que os três poderes da República se encontram reunidos neste Congresso, em harmonia e em equilíbrio, quero concluir reafirmando o nosso compromisso imperturbável com a democracia e suas instituições. Parte desse compromisso consiste na adesão ao mandamento da cooperação e do equilíbrio entre os poderes, condição imperativa para a rigidez da República. Diálogo, respeito, moderação, esses são os pilares para que tenhamos efetiva estabilidade e possamos cumprir o que a sociedade brasileira espera de nós, enfrentando os reais problemas do Brasil. A hora é de pacificação. Deixemos para o passado tudo o que nos separa, tudo o que nos divide. Olhemos para o futuro como uma nova oportunidade, um recomeço. Façamos diferente, façamos mais, façamos melhor. O futuro se desenha no presente. A hora de mudar o futuro de nossa nação é agora. Não percamos essa oportunidade. Precisamos garantir a união do nosso povo para que possamos resgatar a proeminência da nossa nação, desse território digno das maiores nações do mundo. País do futebol, país do samba, país da alegria, país abençoado pela sua natureza. Somos a pátria de Ayrton Senna e Pelé, os maiores nomes do esporte mundial do século XX. Brasileiros fantásticos que espalharam pelo mundo a mensagem de paz e do cuidado com o futuro das nossas crianças. Nesse sentido, presidente Lula, acreditamos que sua eleição representa também o anseio das políticas públicas reivindicadas pela nossa população. Tenho certeza que alguém como o senhor, que acumulou todas as dificuldades ao longo da vida, saberá enfrentar os reais e urgentes problemas da nossa população. Para finalizar, presidente Lula, cito aqui um dos líderes políticos mais importantes desse país, Ulisses Guimarães, que em um dos seus discursos nos alertava O inimigo mortal do homem é a miséria. Mais miserável do que os miseráveis é a sociedade que não acaba com a miséria. Agradeço a presença das autoridades nacionais que aqui estão, imbuídas do propósito de união nacional. Agradeço igualmente as autoridades internacionais que se fizeram presentes, nos honraram nesse momento de posse. Me permitam o agradecimento especial, neste último ano de bicentenário da independência do Brasil, A sua excelência, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, da nossa pátria-mãe, Portugal, que também igualmente nos honra com a sua presença. Desejo a todos, em 2023, um 2023 cheio de paz, realizações, além de muita prosperidade. Declaro, sob as bênçãos de Deus, encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado.